A gente está aqui agora na região do Butantã, mas para se localizar melhor é quilômetro 17 da Raposo Tavares, divisa com o Taboão da Serra. Aqui é o Mutirão Recanto da Felicidade, que já tem um convênio com a prefeitura desde o ano de 2009. O Mutirão é um grupo de pessoas associadas ao movimento de moradia que se reúne aos finais de semana para construir a casa própria. Desde o começo a gente carregou carrinho de bloco, de areia, de cimento. A parte de engenharia, arquitetura, isso a gente paga. Os demais é o próprio morador mesmo que constrói. Por que você participa do Mutirão? Porque eu moro de favor, eu moro em terreno de prefeitura. Meus filhos queriam que eu desistisse, só que eu continuei, porque ninguém pode me dar uma casa. Então eu continuei, tem 9 anos que a gente batalha. É que a gente tem um convênio com a prefeitura para 160 unidades. E as obras se iniciaram aqui no ano de 2003, com a construção de 40 unidades. 40 famílias já estão morando e a gente continua trabalhando para terminar mais 120 unidades. Mas o que está faltando aqui? Para que consiga... Terminar? Então, a gente não consegue terminar justamente por falta de boa vontade da prefeitura. A gente vai... Eu não falo que falta dinheiro, eu sei que dinheiro tem. O que falta é a vontade mesmo de alguém ir lá e investir. Eu espero que um dia tenha o meu documento, né? Tenha uma moradia digna. Porque onde eu moro, pode a qualquer momento sair e a gente mora na rua.